Olá pessoal, o Herói de Papel está de volta depois de um longo e terebroso inverno, verão, outono, primavera, e eu vou retomar com uma pergunta que me fazem com muita frequência, não necessariamente só no YouTube, vocês também podem entrar em conta comigo através de Herói de Papel, Herói de Papel, tudo junto minúscula no Instagram, mas todo mundo que começa a mexer com caneta inteira e descobre esse universo, especialmente quando para de usar cartucho e começa a comprar vidros de tinta, existe muito mais variedade de cores e de marcas em frascos de tinta. E o que muita gente me pergunta é por que tem certas combinações de tinta com caneta que sai mais tinta, que a tinta é mais generosa, que a cor está mais escura e combinações em que a cor está mais clara. Então hoje eu vou falar sobre tinta especificamente o que é tinta seca e o que é tinta molhada. Bom, tinta de caneta, eu tenho alguns exemplos aqui, essa aqui é a Lamy Blue Black. Tinta de caneta é basicamente água. Eu não lembro exatamente do valor, mas o Nathan Tardif, que faz a Noodlers, ele fala que eu acho que é 94%, 92% é água. E a cor vem de corante, não é pigmento. Existem pigmentos, existem tintas de caneta tinteira com pigmentos, mas elas são muito raras e não é o mesmo pigmento que se encontra em tintas para outras coisas, como tinta para ponta de pena ou, o que mais? Tinta, enfim, de pincel, essas coisas. Porque a caneta tinteira trabalha por capilaridade, então não pode ter sólido em suspensão. O pigmento é sólido em suspensão, essa tinta ia entupir a caneta. Mesmo quando a tinta é feita com o pigmento para a caneta esse tinteiro, elas são muito chatas de limpar. Então, você, de vez em quando as pessoas me perguntam se vocês podem usar tinta Nankin, talvez tinta Nankin seja mais fácil de achar, mas barata não é, talvez seja mais fácil de achar. E eu falo, olha, a caneta é sua, você pode estragá-la do jeito que você quiser. Eu não coloco tinta Nankin nas minhas canetas, porque a Nankin é basicamente fuligem em suspensão em uma solução que contém, acho que, goma arábica. Então, se seca na sua caneta, cara, você nunca mais vai usar de novo. Sem falar que é bem provável que você não consiga escrever muito bem com uma tinta grossa dessa. Então, tintas que a gente tem são bem líquidas e tem corante para dar cor. Além disso, eles colocam, às vezes, um pouco de... alguma coisa para fazer a tinta durar, para evitar que ela produza fungo. Como é que chama? É fungicida ou bactericida? Não sei se tem a palavra bactericida, mas enfim. E algumas tintas, é raro, mas algumas empresas fazem até tinta com cheirinho. Não o cheiro que fica no papel, porque você escreve, mas cheirinho quando você escreve. Então, tinta é basicamente água. E eles também colocam algum tipo de surfactante ou lubrificante, porque o corante da tinta, o corante que faz a cor da tinta, tende a diminuir a viscosidade da água. Então, geralmente, as marcas de tinta tem alguma coisa para aumentar a viscosidade da água, porque senão a tinta fica muito grossa. Só que, no mundo das canetas de tinteiro, a gente não fala viscosidade ou grossa, esse tipo de coisa. A gente fala tintas secas são as tintas que fluem menos. E as tintas molhadas são as tintas que fluem mais livremente. Essas expressões são dadas para a caneta também. Dependendo do ajuste da caneta, a caneta pode ser mais seca ou mais molhada. Ou seja, ela pode segurar um pouco a tinta ou ela pode ser generosa, enjorrar a tinta, como se fosse uma mangueira. Não. Mas enfim, perto disso. E com o tempo, à medida que você vai usando diferentes tintas, você troca amostra com amigos ou você compra tinta, você vai notando que certas marcas tendem a fazer tintas mais secas, certas marcas tendem a fazer tintas mais molhadas. E dentro das marcas, nas séries, certas cores são mais secas ou mais molhadas. Simplesmente pelo fato de que o corante usado para fazer o azul é diferente do corante usado para fazer o vermelho. O corante usado para fazer o verde é diferente do corante usado para fazer o amarelo. E esses produtos químicos usados são completamente diferentes. E eu acabei de notar que eu estou falando sem o microfone ligado. Meu áudio deve estar horroroso. É bem melhor agora, né? Com o microfone de lapela. Então, onde nós estávamos? Ah, sim. Um bom exemplo de uma tinta super molhada é a Noodlers. Essa aqui é a Noodlers Black. É uma das tintas mais molhadas que eu conheço, a ponto de eu não usar em certas canetas, porque senão sai assim um monte de tinta de uma vez. A Noodlers, ela se preza bastante para isso. São tintas muito fáceis de usar, muito fáceis de limpar. Então, só que ela é importada. Ela é feita nos Estados Unidos por um cara só. A empresa Noodlers é um cara que faz isso na casa dele. É incrível o tempo que ele tem para fazer esse monte de tinta. Tanto é que ele quase não faz vídeos, quase não aparece. É meio difícil de achar. São muito caras no Brasil. Eu vejo gente vendendo um frasquinho de Noodlers por R$200, sendo que nos Estados Unidos elas custam R$10 ou R$12. Mas é porque ninguém importa profissionalmente. Posso falar dessa maneira? Não tem empresa que importa. São indivíduos que compram meia dúzia e vendem no mercado livre, querendo ganhar 200% de lucro. Ah, e outra tinta molhada também são as Rower & Clinger. Será que eu consigo dar uso aqui para mostrar um pouco melhor? Aqui. Rower & Clinger. Tem esse frasco que parece remédio, tampinha de alumínio, eu acho. E todas elas tendem a fluir muito bem. Eu nunca tive problemas. Essa aqui é o quê? Essa aqui é Cassia. Essa tinta aqui. Essa é um pouquinho mais para o lado do seco. Dentro do que é seco e que é molhado nas canetas, na tinta Rower & Clinger. No Brasil, acaba sendo mais comum encontrar algumas tintas secas. As tintas regulares da Lame, agora a Lame está com uma série de tintas com nome de Pedra Preciosa, mas essa série regular da Lame, que tem o frasco grande de quantos ml que é isso aqui? 50 ml e tem o frasco pequeno de 30 ml. É, 30 ml. O frasco grande vem com papel mataborrão. O frasco pequeno não vem. Compensa comprar isso aqui ao invés de cartucho. O cartucho da Lame, comparado com esses vídeos, são muito caros. A Lame tem umas cores básicas. Tem preto, azul escuro ou azul preto, ou blue black, como você quiser falar. Aí tem esse azul aqui real. Aí tem... qual que é o azul mais caro? azul turquesa, vermelho. Eu acho que eles introduziram a laranja recentemente e em cartucho eles têm o cor-de-rosa, que é uma cor-de-rosa chiclete muito bonito. Essas tintas são normais. Eu acho que elas não estão nem para o mais seco, nem para o mais molhado. Mas a turquesa e a azul preto, elas tendem a ser um pouco mais secas. Se você tem lame... na sua caneta tem lame azul preto, blue black, né? Ou turquesa e você está com dificuldade, a tinta não está sendo legal, tenta o blue black ou turquesa de outra marca. Pode. Geralmente, todas as outras marcas que eu já usei essas cores, elas tendem a ser um pouco mais secas mesmo, mas existem empresas que usam ou algo corante diferente ou coloca mais lubrificante e faz com que o azul escuro, por exemplo, o Diamond tende a ser bem molhado as tintas do Diamond. Então você... e a Diamond tem 14 tipos de azul escuro, né? Não é um só. É... o turquesa... deixa eu ver se tem mais alguma... eu não consigo me lembrar de nenhuma outra marca que eu tive problema com turquesa. Só com a lame mesmo. e assim, com algumas canetas, canetas mais finas, de pena mais fina... é... geralmente eu prefiro usar penas grossas, então eu não vejo muito problema. Eu não tenho muito problema, mas quando eu tento as minhas canetas finas e extra finas, eu vejo que o turquesa da lame é um pouco mais seco. Outra marca que todas as tintas são bem secas e eu recomendo quando você tem um papel muito absorvente, né? Um papel que não foi feito para a caneta tinteiro, não tem aquela goma... depois eu falo sobre isso em outro vídeo, mas ele não tem... um pouco mais secado, né? Para o uso de tinta bastante aguada, como é caneta de tinteiro. E se sua caneta é muito generosa, sua caneta descorre tinta, assim, sai aquela... fica aquele riscão, assim, cheio dos pelinhos, né? Que a gente chama de feathering em inglês. Eu acho mais fácil chamar de pelinho do que de peninha. Parece mesmo os peninhos, assim. A maneira de você controlar isso é usar tintas secas ou tintas mais secas. A marca mais seca que eu conheço, além das que eu já falei da lame, né? Da lame azul escuro e azul turquesa. A cor mais seca que eu conheço são as cores da série Pelican 4001. A Pelican tem duas séries. Tem a série Eldestin, que acho que quer dizer pedra preciosa em alemão. E tem a série 4001, que é mais barata e é super fácil de achar no Brasil. Tem dois frascos. Tem o frasco de 61ml e meio. Não, 62 e meio, deixa eu chegar mais perto. Tem o frasco de 62ml e meio, que é grandão. E tem esse frasco menor aqui, que é o frasco de 30ml. Se você tem esse problema da sua caneta, é muito generoso, papel não se adequado, vá com qualquer tinta da série Pelican 4001. Particularmente o marrom e o preto. São tintas bem secas, são ótimas se a sua caneta exagera na hora de ceder tinta por papel e se o papel gosta de chupar tinta muito rápido. São ótimas tintas para isso. E agora, varia muito, como eu falei, varia muito da sua experiência. A caneta que você prefere usar, o papel que você está usando e a sua experiência com tintas. Você pode ter, até hoje, a vida inteira, usado só tintas muito secas. Então, quando tem uma tinta que é mais ou menos, você fala, nossa, essa é super molhada. Ou o contrário, você pode estar acostumado a só usar Noodlers ou Rohrer & Klinger. E aí você, de repente, pega uma Fabra Castell, por exemplo, que é uma tinta um pouco mais para o lado do seco e você fala, nossa, essa tinta é muito seca. Isso é pessoal e isso depende do escopo da sua experiência com tinta. Eu acho muito o que você experimente. A Pelican 4001 é fácil de achar no Brasil. A Lamy é fácil de achar no Brasil. Elas ainda são tecnicamente importadas. Técnicamente não. Elas são importadas porque elas são feitas na Alemanha. Mas a importação delas é grande. Muita gente importa. Tem uma empresa que vende nas lojas americanas, o Marino, o Walmart, aquela seção diária de venda terceirizada desses sites. O Mercado Livre tem bastante. E tem gente que vende, às vezes, uma caneta da Pelican junto com tinta ou vende o pacote da tinta com desconto no envio. E a Lamy também. A Lamy já foi muito mais fácil de achar. Acho que uns 5, 6 anos atrás, a Vitória Inox era representante da Lamy no Brasil. Então, eles traziam como importação em massa de empresa, que faz com que fique muito mais barato. Então, era muito fácil de achar. Hoje, a Vitória Inox não é mais representante do Brasil. Eu ouvi rumores de que tem um novo representante no Brasil, mas o que me disseram que era a Lamy Brasil, sei lá, continua a empresa. Os preços estão iguais a você comprar de um cara que importou uma dúzia de vidros de Lamy no Mercado Livre. E, se você puder... Eu sei que tem muita gente que não pode ou não gosta de comprar direto no eBay ou na Amazon. Mas, no eBay, tem muita gente que vende da Alemanha. Tudo o que você precisa fazer é a mesma coisa que você faz com o Mercado Livre. Vê se a pessoa tem reputação, há quanto tempo ela está lá. Evitar de comprar de gente que tem meia dúzia de vendas. No eBay seria o ideal comprar de gente que tem 90 mil vendas. E no Mercado Livre, pessoas que estão no Mercado Livre há 8 ou 10 anos. O Mercado Livre é bem restrito nesse lance de reputação. É fácil de achar as tintas da Lamy. Rotor & Klinger... Gente, eu sei que tem alguém que vende Rotor & Klinger no Brasil. Eu vou lembrar depois, na hora que eu estiver editando, então vai aparecer aqui debaixo. Ironicamente, a tinta mais barata de achar no Brasil é da Mont Blanc. A tinta Mont Blanc é muito cara. Você pega a tinta Lamy, por exemplo, custa 9 euros na Europa. E Mont Blanc custa 24, 25 euros. Mas, no Brasil, você vai achar tinta Lamy e tinta Mont Blanc quase pelo mesmo preço. Porque as Lamy são importadas por indivíduos. E a Mont Blanc ainda... Ainda não. A Mont Blanc existe no Brasil, né? A Schaefer, por exemplo, era uma outra empresa que você achava tintas... Sem brincadeira. Eu pagava 18 reais num frasco de tinta da Schaefer. Schaefer Script. A Schaefer fechou, foi embora do Brasil. E agora você só acha quando livrarias ou outros lugares importam uma caixinha. Então, a tinta não custa mais 18 reais, custa 60. Fica muito caro com uma tinta tão comum, sabe? Então, a Mont Blanc acaba sendo interessante, sem querer, pro brasileiro. Porque, como eles importam em massa, importam como empresa. Não sei se tem menos imposto ou se fica mais barato. Mas eu sei que você acha tinta Mont Blanc por 70 reais, que custa 25 euros. Enquanto que um frasquinho de Schaefer, que custa 8 dólares... Você tá 50, 60? O que mais você pode achar no Brasil? Tinta da Pilot. A Pilot traz 2 frases de tinta do Brasil. Preto e azul. Que é super fácil de achar. Você acha em qualquer papelaria de esquina tem. Então, isso é o básico sobre tintas, né? A tinta, vamos resumir então. A tinta é basicamente água. O que dá cor é um pouquinho de corante. E esse corante deixa a tinta mais seca. Então, as empresas tendem a colocar alguma coisa pra lubrificar mais essa tinta. A gente fala que uma tinta que sai menos, que é menos generosa, ou uma caneta que é menos generosa, é seca. E o contrário, é molhada. É tudo molhada, é tudo tinta, tudo água. Mas essa é a nomenclatura que a gente usa. Então é isso. Estou de volta. Vejo você no próximo vídeo.